Canecas coloridas, metalizadas, marmorizadas, coloridas, candicolor, enfim, como driblar aí essas canecas e conseguir transformar elas em uma verdadeira obra de artes e vender, tá? Se você também tem dúvida, dificuldade de como saber fazer essas canecas e como que arte combina melhor, assiste esse vídeo até o final, roda a vinheta! Muitos clientes ficam encantados quando a gente coloca no nosso portfólio, no nosso catálogo, canecas lindonas como essa daqui, olha, com efeito metalizado ou como essa com efeito marmorizado que você aprendeu a fazer aqui comigo no canal E você fica sem saber o que fazer porque o cliente de repente quer uma frase, quer a foto, enfim, nem tudo nos convém, nem tudo muitas vezes combina Um exemplo muito prático pra isso é essa caneca que eu vou mostrar aqui, ó Essa caneca é uma caneca mágica, ou seja, ela é toda vermelha e com calor ela fica branca e mostra, revela como é essa imagem Você pode perceber que ficou tudo vermelho e somente os traços pretos realçaram nesse tipo de caneca Esse coelhinho, ele é azul, que é o coelhinho da Mônica, né? Enfim, tem toda uma coloração nessa caneca que não ficou perceptível por conta da escolha da cor do fundo da caneca Então é muito importante você se atentar a trabalhos como esse e orientar o seu cliente Porque na sublimação a gente precisa que o fundo da caneca, né? Seja mais claro do que a nossa arte Então em casos de canecas coloridas como essa, por exemplo O ideal é você começar a se acostumar a trabalhar com frases ou desenhos Onde a cor do desenho seja mais escuro do que o fundo da sua caneca E lembrando, tudo que for branco, como nesse desenho, por exemplo, os dentinhos, a bolinha do olho Tudo que for branco vai ficar da cor do fundo da caneca Porque a gente não tem o branco na sublimação Então olhos e dentinhos vão ficar da cor do fundo da caneca Se essa caneca fosse um azul, o olho e o dentinho ficaria azul também Então a saída para canecas de cores assim sempre vai ser frases Porque a gente precisa mostrar na realidade o grande efeito da caneca Como essa marmorizada, ela é marmorizada por dentro, por fora, na alça, no fundo Então já é uma caneca propriamente linda Então você vai usar a delicadeza, usar texto, usar um nome Usar o efeito que a gente chama de minimalista Se você não conhece ainda, uma ótima sugestão é você ir lá no Pinterest Que é um aplicativo que você consegue acessar várias ideias Lá é um mundo de ideias para você que trabalha com produtos personalizados, produtos criativos Busca lá na pesquisa do Pinterest canecas minimalistas Ele vai te dar exatamente canecas delicadas assim Às vezes até a caneca branca, de uma forma bem minimalista, bem delicada Se torna uma caneca com alto valor agregado, tá? Então a saída para essas canecas de cores sempre vai ser frases, né? Como eu falei para vocês Ou desenhos que a cor se sobressaia ao fundo da caneca E aí cabe você, como empreendedor, conversar com o seu cliente, né? Porque muitas vezes o cliente não quer entender Ele quer porque quer a foto numa caneca metalizada como essa Mas você tem que entender que no fundo da foto, né? No caso o rosto, os olhos Ou ficar metalizados, então não vai ficar esteticamente legal Então nem tudo nos convém, nem tudo é para todos, né? Então tem as saídas, as alternativas E é claro, alternativas inteligentes, sacadas inteligentes De vender canecas de diferentes formatos E o melhor de tudo é que essas canecas Basicamente levam o mesmo processo de sublimação Então você não tem muita dificuldade Você só vai acabar lucrando mais Porque elas, como são diferentes Acabam tendo um valor agregado E te levando ainda mais lucro para o seu negócio Então fuja das canecas brancas Comece a explorar outros tipos de caneca Com essa dica, tá bom? Se você gostou desse vídeo Espero que você deixe seu like aqui Fortalece muito o nosso trabalho E é claro, se você é novo no canal Se inscreve Aqui tem uma série de conteúdos para você que está iniciando Para você que já está no ramo É uma comunidade para a gente trocar experiência, tá bom? Ativa o sininho das notificações Dessa forma o YouTube vai te avisar gratuitamente Sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Espero você no nosso próximo vídeo Um grande beijo e até lá Tchau, tchau Ah, vou precisar de uma caneca Aquela vermelha ali Canecas coloridas Marmorizada Metalizada De cor O que fazer Que arte utilizar E como conseguir driblar aí essas canecas E conversar com o cliente A modo de que a gente consiga vender Do mesmo Ah, perdi o raciocínio Não Três Tchau 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 Tchau